O peixe-leão é considerado uma espécie invasora no Caribe, onde ele já estabeleceu populações e causou grandes desequilíbrios ambientais. E com a proximidade do Caribe, o Atlântico, a gente começou a estudar a possibilidade da chegada do peixe-leão em Pernambuco no final de 2018, 2019, 2020. E agora, no final de 2020 e 2021, começaram a aparecer os primeiros registros de peixe-leão na ilha de Fernando de Noronha. Qual a problemática da chegada de um peixe numa região marinha? É porque esse peixe é nativo do Índico e do Pacífico, então uma espécie, quando ela não é proveniente de determinado habitat, e ela chega naquele habitat e ela estabelece populações, ela causa um grande desequilíbrio, porque, principalmente no caso do peixe-leão, ele não tem predadores. Então, ele acaba se tornando um predador de topo, e ele, carnívoro, consome pequenos peixes, que são alimentos das espécies que já estavam ali, que já eram do ambiente. E ele vai causando esse desequilíbrio e pode gerar até extensão de espécies locais, com a grande proliferação desses organismos. Ele é geralmente encontrado em regiões recifais, geralmente perto de fendas, e ele é uma espécie territorialista, ou seja, ele chega no ambiente, ele se estabelece naquele ambiente, e ele é fácil de você encontrar. Então, é considerada invasora toda e qualquer espécie, que não é natural daquele habitat, e que forma populações. Então, se ela só chega no ambiente, a gente registra ela como um potencial bioinvasor, e quando ela forma populações, a gente diz que é uma bioinvasão estabilizada, diz que aquela espécie já é um bioinvasor. A aparição do peixe-leão aqui representa sim um desequilíbrio, que é o desequilíbrio ambiental que a gente vem vivendo. A gente está vivendo um desequilíbrio ecológico gigantesco. E era iminente a chegada dele, quando ele começou a ser registrado lá na foz do rio Amazonas, lá mais para o norte, pescadores daquela região começaram a identificar alguns organismos, e a gente começou a ficar mais alerta de eles podem estar descendo, eles podem chegar aqui, e há probabilidade deles serem registrados nessas ilhas oceânicas aqui mais ao norte, que seria o Hotel das Rocas, o arquipélago de São Pedro e São Paulo, e já está aparecendo no arquipélago de Fernando de Noronha. Traz alerta, então, a população precisa estar ciente e consciente. As pessoas que estão sempre no mar precisam saber manejar esses organismos, porque ele tem alguns espinhos que são venenosos, então, não é qualquer pessoa que pode pegar, não pode pegar de qualquer jeito, por isso a gente está fazendo a conscientização. O ICMBio Noronha, as operadoras de mergulho, estão se mobilizando, estão fazendo workshop com os mergulhadores, com os pesquisadores, para que isso possa acontecer de uma forma eficiente e também segura, né? Então, é um trabalho de formiguinha, a gente precisa fazer isso o quanto antes, né? A gente precisa estar consciente dos riscos da chegada desse organismo e também agir de imediato para que eles não se estabeleçam e não gerem danos maiores do que já é a chegada dele aqui na costa do Nordeste. E aí E aí E aí E aí E aí E aí